Finalmente foi anunciada a data de lançamento para o novo Futebol Manager 2021 E também temos novidades e confirmações de coisas que vão vir sim para o novo FM 2021 Vem comigo Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio Conheça a loja Rede Discovery Clique na descrição com um desconto especial pra você Quer comprar o FM 2020? Link na descrição Corre lá e aproveite Pois bem, eu sou o Leal Meidali, seja bem-vindo aqui ao meu canal E aqui eu trago diversos assuntos sobre Futebol Manager, outros jogos, tecnologia, vlogs, dicas pra quem quer ser youtuber e muito mais Então mais uma vez, seja bem-vindo e vamos ao conteúdo do vídeo Todo mundo sabe que graças à pandemia do coronavírus, diversos lançamentos de diversos jogos tiveram de ser adiados E o FM 21, claro que não foge essa regra, né? O jogo acabou tendo aí o lançamento da fase beta adiado Porém, nós finalmente temos a incrível notícia de que o game será lançado oficialmente no dia 24 de novembro de 2020 Ou seja, claro, né? Esse ano Então nós poderíamos jogar aí o nosso querido FM antes mesmo de terminar o ano O jogo vem disponível em duas versões, tá? Tanto a versão touch quanto a versão clássica, aquela convencional que você joga ali, né? No computador, notebook, enfim E com isso o game veio disponível para Windows ou Mac Também para Nintendo Switch, para Xbox E sim, você não ouviu errado O FM 21 está de volta, aí depois de uma década, um pouco mais do que isso Para a plataforma do Xbox A última versão que foi lançada para a mesma foi a versão 2007 e 2008 De lá pra cá não teve mais, agora estamos de volta aí nesse cenário Será lançado tanto para o Xbox One quanto para o Series X ou S, né? A versão mobile será lançada aí custando a bagatela de 20 euros E a versão convencional, clássica, né? Para notebooks, enfim, para PCs de modo geral Será lançada custando a bagatela de 50 euros Eu nem vou me arriscar a converter isso para reais Até porque o game não é vendido aqui no Brasil Mas, comprando de fora ou não Você vai ter que converter o seu queridinho real, né? O seu queridinho dinheiro E isso pode custar-lhe uma boa graninha, né? Mas, para quem é apaixonado pelo game Quer conhecer as novidades Acho que vale a pena desembolsar uma graninha Até porque o game realmente é muito bom E estão fazendo muito suspense sobre possíveis novidades E creio eu que vai vir muita coisa Muita coisa boa para essa nova versão do jogo, sim Em breve estarei colocando aqui na descrição desse vídeo O link da pré-venda, tá? Para quem quiser comprar aqui no Brasil Em parceria com a Marton Shop Então verifiquem sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo Porque vai estar o link aí logo logo Para vocês verem lá a compra Quanto que vai estar custando, enfim Pela Marton Shop aqui para a gente, beleza? E é o seguinte Eu não encontrei nada ainda Confirmando sobre aquelas possíveis novidades ao jogo Mas assim que eu encontrar qualquer tipo de conteúdo Qualquer coisa sobre isso Eu gravo, né? Eu trago aqui no canal para você, fechou? E para que você não perca mais nenhum conteúdo como esse aqui Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Deixa aqui embaixo aquele like também Para que eu entenda que você gosta desse tipo de conteúdo Que você curtiu esse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo a sua opinião Sobre as plataformas que foi lançado o game Sobre o preço também do jogo Bora discutir Bora conversar um pouco mais sobre isso E outra coisa que eu quero falar para vocês também É que eu criei um canal, né? Um grupo lá no Telegram Lá eu vou postar para vocês toda e qualquer novidade Em primeira mão Quando eu descobrir alguma coisa sobre o jogo Ou sobre qualquer outro assunto Que eu gravo aqui no canal, beleza? Então para participar Está aqui embaixo Logo o primeiro link da descrição Valeu? Vou ficando por aqui Fiquem na paz Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo aqui no canal Valeu, falou Fui